Bora lá para um vídeo rapidinho mostrando as alterações que eu fiz na minha sessão de drives do pedalboard. O que que eu fiz? Tirei o AD2 da Bose, apesar de eu adorar ele, eu percebi que eu tenho nesse pedal aqui duas funções, três funções na verdade. Ele vai funcionar como preamp, é como se fosse meu amplificador, com simulação de gabinete, a luzinha está piscando aqui, mas ele tem dois canais, o canal clean e o canal sujo, canal de drive. Então o que que eu decidi usar? Eu vou usar o canal de drive dele e seria como se eu tivesse entrando a guitarra no amplificador e no send return dele eu usasse as modulações e ambiências. Então achei que a combinação ficou interessante dessa forma. Como eu já usava ele no final da cadeia, então todos esses pedais naturalmente ficavam antes dele mesmo, então não mudou, não mudou nada. E aí eu decidi usar então as duas funções dele, a função também de drive. Por que esse negócio fica levando separado, aí tem que ele chegar lá, tem que montar, colocar cabo, colocar uma fonte separada, um peso a mais, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou substituir ele, botar aqui, vou fazer esse teste. E saiu o Pico Man Fuzz e entrou esse Fuzz FZ5 da BOIS, que eu ganhei numa rifa. Por ser BOIS eu troquei, não porque o Pico Man não me satisfizesse, pelo contrário, é muito bom. Mas aí o coração bate mais forte pela BOIS e aí eu substituí um BOIS por outro BOIS, digamos assim. Então como é que ficou a sessão de drives? O SoulFood fica ligado o tempo inteiro, só pra dar aquela esquentada no som. O Fuzz eu uso somente como booster de ganho e sustain. O clone do TS808 e aqui som clean ou o drive no canal, numa modulação 7 aqui, que é a simulação, se eu não me engano, do EVH 5150. Então eu vou mostrar aqui tudo desligado, somente com a simulação de amplificador e simulação de amp e de gabinete. E depois os pedais acrescentados pra ver como é que fica. Vamos lá. Então, meu som clean, sem o SoulFood e somente com reverbzinho de ambiência. Beleza? Agora o SoulFood fica ligado o tempo inteiro. Olha a diferença que ele faz no som. Ele aumenta um pouco o volume, mas ele deixa o som mais quente um pouquinho. Então, dependendo do ataque, ele vai cronchar ou não. Tô usando aqui uma guitarra extrato, tá? Capitador single, mas eu tô usando na posição 2. Então, a mistura do captador da ponte com do braço. Eu vou usar o fã só pra vocês verem, mas não é minha onda usar ele sozinho. Não é muito minha onda, foi sozinho. Eu tô usando ele no modo Fuzz Face. Tem outros dois modos lá, o oitavador e o do meio que eu esqueci, que eu não gosto. Então, fica só nesse mesmo. O clone do Tube Screamer. Já é um somzinho gostoso. também, aquela mais um pouquinho cronchado, numa hora de uma levada que não precisa de tanto peso, né? Basicamente isso. Ele combinado com o Fuzz. Ele combinado com o Fuzz. Ele combinado com o Fuzz. Dá um tchanzinho nele. E agora, o canal de drive do simulador do amplificador. E aí E aí E aí E aí E aí Agora com o fãs. Eventualmente eu posso combinar os dois. Com o captador humbucker, ele vai ficar bem mais pesado e tal, a pegada é outra. E por final, o G7 da Boyce, ele funciona com o booster de volume. Na verdade, o volume dele não aumenta. Eu só dou uma chegada aqui nas frequências médio-graves. Então, ó. G7 da Boyce Então, você perceba, parece que veio mais volume. Mas na verdade, não foi volume que eu acrescentei. Eu acrescentei somente frequências. E isso é bom você prestar atenção na hora de tocar, porque às vezes você não precisa de volume. Você precisa adequar frequências para que o seu som se destaque. Então, é isso aí. Valeu, galera! E aí, galera! E aí, galera!